Música Fala ai galera Beleza? ZoraGames aqui trazendo mais um vídeo pra vocês De Minecraft E galera, eu estou aqui galera no Minecraft Volta, eu não estou trazendo nenhuma série Aqui né no canal Mas galera eu estou aqui para mostrar A nova atualização do Minecraft Que lançou hoje Nesse dia que eu estou gravando E galera, eu atualizei o Minecraft Falando em atualizar galera Eu recomendo vocês abaixarem Um aplicativo chamado Aptoide Ele vocês podem jogar Minecraft sem pagar E ainda atualizar ele né mano Sem pagar galera Quem Galera quem quer abaixar Minecraft Mas pensa que tem que pagar Não precisa não viu Mas isso não no Minecraft Tanto até que eu fiz até um chãozinho aqui Então vamos logo começar né Chega de rolação Mas gente Essa versão está muito boa Mudou várias coisas Mudou mesmo O inventário Olha como o inventário está Está muito diferente Muito mesmo Galera Olha só E galera Esse suporte de armadura Está incrível Sério Vocês Podem botar várias coisas nele Pera aí Não várias coisas né Vocês podem botar Armadura Espada Se vocês quiserem Pode até botar um arco Qualquer coisa aí ó Na mão do personagem Pode até botar o próprio Suporte de armadura Na mão do suporte de armadura Bem irado galera Esse suporte Está até ficando de noite aqui Deixa eu voltar de dia né Mudou muito a interface Mudou muita coisa O chat Mudou tudo Está travando Olha já Eu sei que vai demorar Então eu vou dormir Do jeito tradicionado Mas galera Tem o suporte de armadura Uma coisa bem incrível Que eu aguardava demais Isso vai ser bem legal E ouvir mais a música Do Minecraft Do que dos CDs Ah vocês entenderam Tem também galera O livro Com pena Que vocês podem Escrever né Com eles Com ele né Só não sei aqui Como é que escreve Aqui ó Botar seu nome Só não sei aqui Como é que sai mano Daqui pra botar seu nome Né Aqui ó Dá pra escrever e tudo Pronto Sai Bem deixa eu Adicionaram galera Banners Saca só que legal Tem banners De várias cores ó Dá pra fazer mapas Irados com ele Ô galera Se vocês Quiserem um aplicativo Bem legal Para baixar mapa Eu recomendo UTK 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 só né Eu me esqueci o resto Mas é UTK Alguma coisa Mas galera Olha só que legal Também que tem aqui Os fogos de artifício Deixa eu pegar qualquer cor Aqui né Pronto Deixa eu pegar A Elytra Aqui também né Porque adicionou Uma coisa muito legal Também Nos fogos Galera Os fogos de artifício Vocês já viram Vários vídeos no PC Ele sobe E explode Por que isso não explodiu Ele sobe E quando chega lá em cima Ele explode Dependendo da cor Que você tem Mas galera Adicionaram uma coisa Bem legal Que se você Nossa Tá meio que dando Uns lags Aqui Eu espero que pare Né Nossa Que travada é essa Olha só galera Muito lag Eu tô passando Pro Saca só Chega Tá pedindo Pro Minecraft Fechar Mas eu não Vou fechar Galera Se vocês Pegarem Esse fogo Aqui De artifício Que Não explode Nem nada E vocês Tiverem uma Elytra No servitário E você Saca só Que legal Galera Você aperta Segura E ó Podemos voar Mano Saca só Você tem que Tá com a Elytra Aí você Ativa a Elytra Aí é só você olhar Pro lado E apertar E segurar Mas tem que tá com fogo De artifício na mão Eu achei muito legal Isso Por sobrevivência Agora a gente pode Voar Voar Deixa eu achar aqui Mais alguma coisa Né Que adicionaram Vamos ver É Nessa parte aqui É só isso Tem também Deixa eu ver aqui Mano Deixa eu procurar Tá Tá dando No meio que Uns lags Viu galera Mas é assim mesmo Ah sim Galera Vamos aqui Na parte do ovos Galera Que adicionaram Um novo Bicho Que todo mundo Que muitas pessoas Estavam aguardando Que é Deixa eu até ir aqui Pra essa parte Que tá mais limpa Que é galera O papagaio Saca só Que bichinho mais Lindo e mais fofo Saca só isso Mano É um bicho Bem irado Olha só Ele voa mano Mas galera Para domesticar O papagaio Porque o papagaio É um Mob né Domesticável Deixa eu Vocês tem que Domesticar galera Com semente Deixa eu pegar Aqui a semente E aí galera Vocês dão A semente pra ele Dão Aí ó Dão Ele agora é seu Ele pode Sentar Voar Pode subir No meu ombro Também Mas só que Eu não quero Que ele soube Agora E galera Tem uma coisa aí Muito legal Que dá pra fazer Com ele Que é com a Caixa de som Saca só Se eu pegar A caixa de som Eu não sei Se isso daqui Funciona Nesse No Minecraft Se já botaram Aqui nessa versão Né Porque eu só sei Que no Minecraft Se você pegar O papagaio Botar ele Pé De uma caixa de som Ele começa Mano 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 Mentira que tem Mano Fica parada aí Papagaio Nossa Ele subiu em mim Pera aí Sai Saca só isso galera Olha só Olha Nossa Pera aí Olha só isso galera Que irado mano O papagaio Tá dançando Velho Olha só Ele quer subir em mim Não Vai dançar Vai Ele não quer Ele quer subir em mim É galera Foi isso daí Que adicionou Também tem Outras coisas aqui Deixa eu só tentar achar Viu Vamos ver Onde é que tá Pera aí Ah é galera Eu sei que no mapa Agora Dá pra ver Ele meio que na mão Mapa localizado Hã Tem dois mapas Tem dois mapas é E outro mapa Pera aí Deixa eu pegar o mapa em branco Cadê ele agora Tá aqui ó Pronto Tem aqui o mapa da Nossa mini ilha Que a gente tá Vamos ver aqui Caraca Tá travando demais Essa versão Mas é normal Pra mim é normal Será que dá pra botar ele Na segunda mão Nossa Tá travando Nossa Galera Dá pra botar o mapa Na segunda mão É só É meio que um GPS A gente agora pode andar E olhar o mapa Ele não fica mais Na nossa frente Será que com a espada Dá pra botar Na segunda mão É galera Tem No mundo Tem coisas boas Tem coisa ruim Não dá pra botar a espada Na segunda mão Velho Caramba Pensei que dava Pra botar Nossa Quanto lag Galera Vocês podem ver ali Que o papagaio Também ali ó Tá no nosso Pescoço né Muito legal Mano velho Tá Tá com muito lag galera Tá com muito lag Esse inventário A nova versão E o papagaio Não sai de mim Sai Cadê o papagaio Sai papagaio Ele ainda tá aqui No meu ombro Deixa eu ver Cadê ele Agora ele sumiu Ó ele aqui ó Vai dançar Pra galera Viva Mano ele quer vir Toda hora Tras de mim Senta aí velho Pera aí Senta aí papagaio Senta Aí ele não quer sentar Mas galera Essa daqui Foi a nova versão Do Minecraft Se não vai sentar Não morre Nossa Galera Eu não fiz nada Isso daqui Não é Pena de papagaio É pena de galinha Mas galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram galera Deixe seu like Compartilhe o vídeo O mais importante Se inscrevam Vamos chegar a 80 inscritos Só mais um inscrito Para a gente comentar Mas beleza galera Falou E fui Tchau Tchau Tchau